O maior Rally das Américas está de volta ao Fox Sports. Prepare-se para levantar poeira e encarar mais de 4.700 quilômetros de paisagens radicais e obstáculos extremos. É hora de viver o tom da adrenalina de uma competição que tem a cara do Brasil. Isso é Sertões 2020, de 31 de outubro a 7 de novembro, no Fox Sports. A CIDADE NO BRASIL